Quem não se lembra da Goiânia Avestruz Master, que provocou o prejuízo de um bilhão de reais? Da Boi Gordo, que teria lesado 30 mil investidores e causado prejuízo estimado em seis bilhões de reais. Nos últimos anos, empresas como essas, consideradas pirâmides financeiras, vêm se multiplicando no Brasil. Algumas prometem 30% de lucro ao mês, com investimento em placas de energia solar, perfumes, suplementos alimentares, ou então na venda de relógios, como ocorreu com a 18K Ronaldinho, do ex-craque Ronaldinho Gaúcho. De acordo com esse advogado, especializado em direito digital, em média, essas empresas duram seis meses do mercado e desaparecem, deixando um rastro de prejuízos e desespero entre os investidores. Além da promessa de rendimentos extraordinários, essas empresas contratam celebridades para convencer as pessoas de que se trata de negócios sérios. Hoje, para você dar credibilidade e você dar um ar de seriedade da empresa, eles se utilizam muito de artistas para que chancelem essa empresa como idônea, uma empresa boa, uma empresa que pode se investir, onde a pessoa muitas vezes dá o nome dela, fala assim, ó, como aconteceu no caso Ronaldinho, é meu nome, pode investir, o caso do Cafu, é meu nome, pode investir. É uma estratégia para chamar investidores. Ronaldinho Gaúcho, Minotauro, Amaury Júnior, Nego do Borel e até o ex-craque Zico. Todas essas celebridades estão envolvidas com empresas acusadas de aplicarem golpes no mercado financeiro. Há duas semanas, a Justiça de Goiás bloqueou três milhões de reais em dinheiro e bens do ex-capitão da seleção brasileira, Cafu. Cafu e outros dois empresários são acusados de participar de uma pirâmide financeira, através da empresa Arquicripto, que atraiu milhares de investidores com promessas de rendimentos de até 2% ao dia. Além de Cafu, que era embaixador da empresa, também respondem ao processo na Justiça Goiana os empresários Alexandre Cesário Kivok e Enéas Tomás. O advogado Fernando Barbosa foi quem entrou com a ação contra a Arbicripto, através do IBDEC, Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo. Ela é uma empresa de investimento, propriamente dita. Os investidores que iam atrás dessa empresa, iam atrás sempre do investimento. Como todas as outras pirâmides, as pessoas vão atrás do investimento, por mais que tenham outros produtos. Então, era uma empresa que tinha três planos, vamos dizer assim, de expansão, e que ela prometia um retorno de até 2,5% ao dia. Ou seja, uma taxa que nenhum banco convencional paga. Se a gente hoje pegar, eu posso estar errado, a poupança hoje tem 0,26% ao mês. Se a gente fazer um parâmetro e comparar o rendimento da poupança com o rendimento diário, a gente tem que ficar muito atento em relação a esse tipo de investimento. Cafu se defende, dizendo que também foi vítima da Arbicripto. Alega que assinou um contrato para uso da imagem dele. Se diz solidário com as vítimas e promete recorrer da decisão judicial para provar que não tem envolvimento com a empresa. O golpe da moda envolvendo pirâmides financeiras, segundo o advogado Fernando Barbosa, é a promessa de investimentos em moedas virtuais, conhecidas como quitomoedas. A Wish Money teria lesado cerca de 30 mil pessoas do Brasil e exterior. O IBDEC Goiás também entrou na justiça contra essa empresa, que atraía investidores prometendo rendimentos de até 2% ao dia. A Wish Money não pagou os investimentos prometidos e a ação na justiça pede o bloqueio de 100 milhões de reais das contas dos responsáveis pela empresa. Dentre as celebridades que promoveram a Wish Money estão Minotauro, Amaury Júnior e Nego do Borel, que participavam de eventos para atrair investidores. Fernando Barbosa, por intermédio do IBDEC, também conseguiu na justiça de Goiás transformar o ex-craque da seleção brasileira, Ronaldinho Gaúcho, em réu numa ação cível coletiva que começou com 150 vítimas e hoje já chega a quase mil. O advogado pede na ação 300 milhões de reais por danos morais. Ronaldinho Gaúcho teria se associado a alguns empresários para criar a 18K Ronaldinho, que prometia rendimentos de 2% ao dia em aplicações em moedas virtuais, como Bitcoin. Toda a publicidade do negócio era feita através de vídeos e imagens de Ronaldinho. Para disfarçar a pirâmide financeira, a 18K Ronaldinho vendia relógios. Esse empresário, que vestiu cerca de um milhão de reais, diz que tudo não passava de um golpe. Inicialmente, ela oferece dentro do plano de negócio dela até 2% ao dia, segunda a sexta-feira, com uma rentabilidade máxima de até 400%. E o pagamento dela era diário. Então, você que fazia um investimento de 4.200 dólares, você basicamente tinha a rentabilidade para poder sacar dia sim e dia não. Então, era algo que você via acontecendo todo santo dia. Apesar da 18K Ronaldinho ter o nome dele, Ronaldinho Gaúcho, através dos advogados, afirma que era apenas garoto propaganda da empresa. Em prisão domiciliar no Paraguai, Ronaldinho Gaúcho tem audiência agendada para esse mês na Justiça de Goiás. São tantos os casos de pirâmides financeiras disfarçadas de empresas de marketing multinível que só o doutor Fernando já ajuizou pelo menos 5 ações contra essas empresas, doutor. Isso mesmo. Hoje nós já temos 5 ações ajuizadas aqui pelo IBDEC, em parceria com o IBDEC, de pirâmides financeiras. Normalmente, mudam os produtos ou a forma de agir, mas a forma de captar o cliente acostuma a ser a mesma. Sim, muitas vezes o produto é, vamos dizer assim, é outro produto, são vários produtos, mas assim, os modos operantes da empresa são sempre os mesmos. E o doutor Fernando está trabalhando agora, preparando uma ação, ou seja, mais uma empresa deve ser acionada na Justiça e essa empresa envolve também mais uma celebridade, no caso, o ex-jogador Zico. Como é que é essa empresa, como é que ela funcionava? A JJ Investimento era uma empresa que era amplamente divulgada pelo Zico. Então, assim, hoje são 580 investidores que me procuraram para acionar essa empresa pela promessa de lucro, vamos dizer assim, um rendimento alto. E tinha o Zico como garoto propaganda. Isso, a principal imagem da empresa foi o Zico. A empresa que Zico é garoto propaganda é a JJ Investimentos. Até agora, já são 580 pessoas na ação. Também atrair investidores prometendo rendimentos de até 2,5% ao dia em criptomoedas. A JJ Investimentos teve tanta visibilidade que chegou a estampar camisas de pelo menos 20 clubes de futebol, como o Vasco da Gama. O grande chamariz dessas empresas de investimento é sempre uma celebridade forte, vamos dizer assim, ou artista ou jogador de futebol. E também o produto que ela, vamos dizer assim, ela divulga, ela faz com que seja divulgado por outras empresas, como por exemplo, nesse caso, o meio esportivo foi os times de futebol. Então, o meio utilizado, vamos dizer assim, propriamente dito, é de credibilidade, foi patrocínio de clube de futebol e a imagem do Zico. Então, essa empresa vai ser a próxima a virar manchete? Não sei se vai ser a próxima a virar manchete, mas é uma grande empresa que deu um, vamos dizer assim, um prejuízo enorme para vários investidores. Uma outra empresa investigada como pirâmide financeira é a Unique Forex, que teria lesado mais de 40 mil pessoas. O prejuízo causado pela Unique Forex, segundo o advogado Fernando Barbosa, chega a um bilhão de reais. Três líderes da Unique chegaram a ser presos, mas a justiça determinou que eles ficassem em prisão domiciliar. A empresa deles, com sede no Rio Grande do Sul, foi alvo de uma operação da Polícia Federal no final do ano passado. De acordo com a Polícia Federal, a Unique Forex teria movimentado de forma ilegal cerca de 2 bilhões e 400 milhões de reais. Para esse planejador financeiro, as pirâmides são verdadeiras armadilhas. Muitas dessas pirâmides estão disfarçadas de empresas de marketing multinível. Maurício Vono diz que o milagre da multiplicação prometido pelas empresas só funciona por causa da ganância do investidor. Três formas de você rentabilizar o seu dinheiro. Primeiro, através de juros, você empresta para alguém que vai remunerar. Então você tem que estar, se for através de juros, tem que ser em um banco, e aí você pode procurar no Banco Central, se esse banco é um banco sério, provavelmente você vai conhecer essa instituição. Segundo, você pode empreender através de um negócio, através de uma empresa. Você pode empreender comprando um negócio, empreendendo mesmo, trabalhando esse negócio, uma franquia, mas você tem que trabalhar nesse negócio, ou você pode ser acionista de um negócio. Para você ser acionista, você deve ter uma conta em uma corretora. E aí você deve pesquisar se essa corretora, há quanto tempo ela existe, se ela é séria, se ela é conhecida. Tem várias corretoras conhecidas por aí. E a terceira forma é através de, por exemplo, imóvel, comprando bens, que você deve também ou alugar esse bem, como é o caso do imóvel, ou vender por outro valor mais caro do que você comprou, um valor maior do que você comprou. Então essas são as três formas de você rentabilizar o seu dinheiro. Se algo fugir muito dessas três formas, você tem que desconfiar, porque de novo, não existe dinheiro faz dinheiro, mas ele tem que ter uma justificativa, tem que ter algo por trás. Milagre não existe no mundo financeiro. Não existe milagre. Como nem todos os investidores entendem de mercado financeiro, acabam acreditando nas promessas de rendimentos atrativos. E a ousadia no mundo das pirâmides parece não ter limites. A Eco Energia Solar, segundo o advogado Fernando Barbosa, não tinha celebridades fazendo a divulgação. Mesmo assim, teria provocado prejuízos a pelo menos 20 mil vítimas. O investidor comprava placas de energia solar e ganhava rendimentos sobre os aluguéis desses equipamentos. Um negócio muito suspeito. Você adquiria as placas, vamos dizer assim, de energia sustentável e ela te prometia parte dos rendimentos como se fosse uma participação. Mas só que, apesar de ter o produto placa, toda a estrutura dela, se você olhar, ela trabalhava como se fosse uma pirâmide financeira. E como é que está a situação dela? Hoje a empresa está com pagamento suspenso e muitos investidores dizem que vai ter um planejamento de pagamento, mas até hoje a empresa não deu nenhum tipo de aval, não deu nenhum tipo de solução para o problema hoje da empresa. De acordo com a legislação brasileira, as empresas de marketing multinível, elas são autorizadas a funcionar. Marketing multinível são essas empresas que você conhece, que vendem perfumes, produtos de beleza, pacotes de viagens, joias, semijóias e até roupas. O problema é que muitas empresas de pirâmides estariam escondidas por trás dessas empresas de marketing multinível. Além de vender roupas e até perfumes, elas também estariam oferecendo pacotes, prometendo rendimentos que chegariam a até 2,5% ao dia, o que, segundo os especialistas, é quase que um milagre no mercado financeiro. O grande problema é que muitas pessoas acabam entrando nesse negócio acreditando que é um negócio sério, até porque muitas vezes tem grandes celebridades por trás dessas empresas. Aqui no estado de Goiás, uma das empresas de pirâmides mais conhecidas e que provocou aí prejuízo para muitas pessoas foi a Avestruz Master. Criada em Goiás, em 1998, a Avestruz Master teria provocado o prejuízo de um bilhão de reais. O negócio era suspeito desde o início, mas funcionou até 2005. A empresa negociava contratos de compra e venda de avestruzes que eram criados em fazendas próximas à Goiânia. O rendimento, segundo a empresa, vinha da recompra das avestruzes. Essa teria sido uma das maiores fraudes financeiras do Brasil. A empresa vendeu mais de 600 mil avestruzes, mas na verdade tinha apenas 38 mil aves. Atraiu 50 mil investidores, sendo 30 mil apenas em Goiás. Quando o negócio quebrou em 2005, o fundador da empresa, Gerson Maciel, fugiu com a família para o Paraguai. Gerson morreu em 2008. Em 2010, a Justiça Federal condenou dois filhos de Gerson Maciel e o gerro dele a indenizar os investidores em 100 milhões de reais. Eles ainda foram condenados a 38 anos de prisão. Recorreram da pena. A pena de Gerson Maciel da Silva Júnior, filho do fundador da empresa, caiu para seis anos no regime semiaberto em Goiás. Patrícia Áurea da Silva Maciel, filha de Gerson Maciel, também foi condenada a seis anos. Já a pena do marido de Patrícia, Emerson Ramos Correia, caiu para cinco anos. Patrícia e o marido cumprem pena na Bahia, também no regime semiaberto. Diante de tantos golpes aplicados, através de pirâmides financeiras, fica o alerta dos especialistas. Desconfie de promessas de rendimentos acima do que é pago pelos bancos comerciais. A pessoa olha o autoinvestimento e ela não pesquisa, porque por mais que ela entre numa pirâmide e pergunte para o vizinho e fala assim, é uma empresa séria, e esse vizinho indica, ela não pesquisa mais que isso. Ela entra pela ganância, pura e simplesmente pela ganância. O que leva uma pessoa, ainda hoje, com tanta informação, a cair nesses golpes? Acho que é a imagem de uma vida diferente, a ganância, o desejo de conquistar, mas de uma maneira fácil. Acho que as pessoas também gostam de fazer bons negócios, de sair como esperto. isso atrai muita gente. Então, as pessoas são atraídas facilmente por conseguir transformar seu resultado, seu dinheiro. No mundo dos negócios, vale aquela máxima de nossos avós, né? Quando esmola demais... O santo desconfia. Vale essa máxima? Vale, vale. com certeza vale. Vale, com certeza vale.